Tão sonhada? Armei a casa, preparei o coração Esperança, chegada tão sonhada Tive meu sorriso, espalhei pelo chão É vida, rosa, mais enfeitada Pra te colorir, te coper, te ver, querendo Tá botando você na minha perfeita Armei de amar, assino o seu cheiro E aceito ser seu e viver esse amor E aceito ser seu e viver esse amor Mulher e fora E aí? Não precisa mudar Vou me adaptar, seu gênio Seus costumes, seus defeitos Seus filmes, suas caras Pra te encontrar Não precisa mudar Vou saber fazer o seu jogo Deixar tudo do seu gosto Vou se plantar em uma água Sem comprar nada Seus filmes, suas caras Fica tudo bem A gente se ajeita Tão pequena Só vocês, queridos Seus filmes, seus caras 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 E a gente se esquece De tudo que passou De tudo que passou Não precisa mudar Não precisa mudar Não precisa mudar Muito obrigado, pipoca linda Muito obrigado, pipoca Obrigado, obrigado, obrigado Hoje a gente fez um dia de carnaval Direito, sério Muito obrigado, queridos Valeu Obrigado Obrigado Obrigado